O tapa-buraco, nós retomamos ele essa semana, que ontem chegou o material, que vem de fora, já vem preparado, está à frente de trabalho fazendo o tapa-buraco, que é um paliativo, nesse período de chuva, fica complicado, às vezes a chuva vem e atrapalha. Mas nós estamos com uma licitação em andamento, que é do micro-revestimento. Esse projeto de licitação já vem com o tapa-buraco incluído. Vai uma frente tampando o buraco, da própria empresa que foi contemplada, vai tampando o buraco e vem com o micro por cima. O micro-revestimento funciona para impermeabilizar o asfalto antigo e melhorar a resistência em si, a qualidade de vida dele, a quantidade de vida útil dele. Nesse mesmo contrato também já está incluído a sinalização, sinalização no asfalto e a sinalização em placa. Então vai ser um trabalho que vai contribuir para toda a cidade. São mais de 54 quilômetros, então vão ser todas as vias antigas vão estar contempladas com esse trabalho. Ou seja, todos os bairros que têm os buracos, ruas antigas, será realizado o trabalho. Sim, vai ficar tudo bonitinho a cidade. Onde não vai passar o micro-revestimento, só onde tem asfalto novo. É importante pedir a compreensão da população nesse tempo chuvoso. É, o tempo chuvoso atrapalha bastante o serviço, principalmente de tapa-buraco, meio-fio, sarjeta. Aí agora que o tempo está dando uma firmada, o pessoal está trabalhando bem para poder fazer o mais rápido possível para evitar esses transtornos. E aí